Meus amigos, estou tendo a satisfação de tomar um cafezinho aqui com o Will Weber, que é um dos sócios proprietários da Hector, a marca Hector, tanto a Hector Hamburgueria quanto a Hector Pizzaria Temática aqui em Gramado. Nós vamos falar sobre os projetos que tem pela frente aí, que a marca Hector está indo muito além de restaurantes. Tem coisa nova por aí. Vem comigo! Will, obrigado por me receber aqui. Prazer, meu velho. Prazer. Mais uma vez. Satisfação conversar contigo. Tu é um cara de mente aberta, empreendedor, que as pessoas têm que olhar e seguir como exemplo. Tu e teus sócios aí. Pelo que vocês construíram, né? Construir uma marca hoje em dia não é fácil. E vocês conseguiram construir a marca Hector e hoje ela é sucesso. Ela não é só restaurante, já tem filme. Já, já. E vão vir hotel, virar hotel, virar parque temático. Vamos falar um pouquinho disso aí. Vamos. Pois é, né? Construir uma marca não é fácil mesmo, né? A gente... Há quatro anos atrás, o Dudu, né? Que já teve entrevista junto conosco. Fundando a pizzaria e a gente com aquela ideia de restaurante. Depois a gente abre outro restaurante. E a gente trabalha arduamente pra fazer com que a Hector não seja só restaurante. Acho que esse é o nosso grande ponto. Mas, ah, porque... Por que não querer ser só restaurante? Porque nós estamos nos posicionando dentro do mercado de entretenimento. Não no mercado de gastronomia. E nós usamos da gastronomia pra entregar o nosso entretenimento. A gastronomia foi o pontapé inicial. É o pontapé inicial e é um jeito muito legal de fazer fãs. Eu acho que tudo que a gente constrói nos nossos negócios físicos, né? Na pizzaria e na hamburgueria. A pessoa depois de passar por uma experiência gastronômica de uma hora, duas horas. Em que ela se diverte muito. Ela tem a memória de comer discos de sabor, de comer globo de sabor. Ela sai dali muito mais fã dessa marca. Propensa a consumir um canal de YouTube. Propensa a consumir nosso conteúdo de Instagram. E outras coisas que podem vir aí. Como a gente fez no ano passado mesmo. A gente lançou um filme. E nós tivemos mais de mil pessoas no Palácio dos Festivais. E não tinha gastronomia lá. A ideia era exclusivamente virar a marca Hector. E esse filme, como é que você divulgou pra ter tanto público? Esse filme é uma estratégia bem legal. Deixa eu te contar. Engraçado, né? A gente tinha vontade de fazer um filme. A gente já tem as nossas histórias, né? Faz parte da nossa estratégia de Primal Branding. Antes de construirmos um negócio, né? Antes, por exemplo, a hamburgueria que a gente fez aqui. Antes da gente construir a hamburgueria, a gente escreveu toda a história da hamburgueria. O Edu Howell, que é nosso sócio. Ele escreveu tudo que você encontra lá. Se é uma livraria do lado de fora, que ela é secreta, que cai no fundo do mar, que é atacado por um dirigível. Todas essas etapas foram escritas e viraram uma história. Que vai ser lançado agora em breve. E a gente tinha essa história. Nós contratamos um roteirista e dissemos, pô, vamos fazer um roteiro pra se essa história fosse um filme. E aquele roteiro tava lá guardado pro dia que a gente tivesse a oportunidade. Porque fazer um filme é muito dinheiro. É muito caro produzir um filme, com certeza. E um dia, um diretor de cinema bem renomado no Brasil, assim, que é o André Moraes. Que já produziu muita coisa de áudio, né? Que já concorreu a Grêmio com as suas trilhas. E uma vasta experiência de cinema. Foi jantar com a gente, né? Foi jantar, assim, a gente saber, sem ter ideia. Levou seus filhos e mandou uma mensagem. Disse, nossa, eu adorei esse lugar. Queria conhecer mais. Ele sentou aqui, nós assim. E ele na minha frente disse assim, nossa, eu adorei. Porque eu acho que a gente produzia, produzia alguma coisa. Aí eu peguei o roteiro e disse, olha só o que eu tenho. Você já tinha o roteiro pronto? Sim, o roteiro tava pronto, né? Porque a gente já tinha essa vontade, né? Aqui onde a gente tá é Hector Studios. E a Hector Studios, ela foi feita pra produzir conteúdo. Então a gente tem filmakers que trabalham com a gente. Diretor de arte, roteirista, né? A gente tem essa produção de conteúdo diário. Não tão grande pra fazer um filme. Aí foi uma aliança, assim. Mas o roteiro foi feito aqui? O roteiro foi feito pelo Ronald Porto, que é um cara que escreve em nossas redes sociais também. Que já escreveu algumas coisas de cinema e tal. E claro, com o Edu, eu dando alguns pitacos. E aí esse roteiro tomou forma, né? E aí o que aconteceu? A gente começou a contar essa história. Eu acho que esse foi o grande sucesso desse filme. Porque a gente começou a contar essa história enquanto a gente tava fazendo ela. Então a gente tava em reunião, a gente filmava a bastidora e lançava um making-off. Aí, olha as coincidências que dá quando as coisas são pra dar certo, né? O roteiro falava de uma menina que ia comemorar o aniversário na Hector. E por acaso, essa menina, amiga dela ia se separar dela. A melhor amiga dela ia morar em Londres. E aí a gente convidou uma cliente nossa, né? Uma menina que já foi muitas vezes aprendiz, que é a Mileninha. Que é uma youtuber super famosa. A Mileninha, sei lá, deve ter 2, 13 bilhões de visualizações no YouTube. E aí a Mia, ela tava fazendo aniversário e tava vindo pra Gramado comemorar o aniversário na Hector. Do mesmo jeito da personagem, tinha uma amiga que ia morar e tal, fora. O namorado dela ia morar fora, na verdade. Então ela se encantou muito com o roteiro e disse, não, você é essa menina. E aí as alianças começaram a acontecer. Daí testaram filmes, que é uma produtora que trabalha com a gente e que já produziu a Ferrovia, um monte de coisas também... E como é que você fez com o Hector? Eu não vi o filme, eu tenho curiosidade de ver. Já já a gente vai falar sobre isso. Quem não assistiu no cinema, como é que faz pra assistir esse filme? O que você fez com o Hector na Hive Action? O que a gente fez? A gente usou o personagem Hector, produzido pela Bolinha, né? Que é um personagem que tem a qualidade da Disney, que pisca o olho e... Enfim, consegue interagir com as pessoas. E a gente animou as falas, animou a boca que ele não falava, os gestos. O tom seja easy. Isso. E essa foi a tecnologia, assim. Que bacana. Então, velho, quem não assistiu o filme no Palácio dos Festivais, como é que faz? Tem alguma forma de ver? Em breve. Cara, como a gente já tinha investido em figurino, já tinha investido em cenários, certamente o nosso filme custaria muito mais do que ele custou. Quanto custou? Assim, na ponta do lápis, ele foi um filme de meio milhão de reais. Os padrões de um cinema até que foi banado. Mas se a gente precisasse investir em figurino, em preparação de elenco, em cenários, que são coisas que a gente já tinha, esse filme passaria de 3 milhões, 4 milhões, talvez 6 milhões. E até distribuição, se fosse passar no Brasil todo, que você só passou aqui em gravar. É, e aí a gente fez esse lançamento aqui, só que por ser um filme barato, um filme... Um filme... Assim, o filme da Turma do Didier, o filme que costuma custar 5 milhões, né? Por ele ser barato, os canais, os streamings, Netflix, Paramount, Disney, começaram a olhar assim, pô, mas vocês produziram uma coisa com muita qualidade. A gente tem interesse em conversar com vocês pra colocar isso na nossa plataforma. E aí a gente abriu mão da estratégia de YouTube que nós teríamos, e de cinemas, pra conversar com os streamings. Então por isso esse filme ainda não tá disponível. Mas eu acredito que a gente vai ter essa resolução aí até março, e aí ele tá no ar, aí eu aviso. Avisa mesmo. Avisa sim. Eu tô curioso pra assistir, né? Vai tá lá. É um filme, um filme feito pela Hector, assim, pela Hector Studios, lançado em Gramado, numa cidade que tem o festival de cinema mais importante do Brasil, mas que infelizmente, eu venho batendo nessa tecla, não tem o cinema. Né? Uma cidade que deveria ter cinema, um circuito de cinema. sabe que foi nostálgico, e quando tudo terminou, assim, um pouco triste, porque a gente colocou muita gente no Palácio dos Festivais. Ou seja, tem público. Tinha fila de mais de uma quadra pra assistir. As pessoas sabiam que ia passar esse filme? Como que você divulgou isso? A gente conversou nas nossas redes sociais, né? Hoje a Hector tem um grupo de fãs muito bacana, assim, né? Então, se a gente vai lançar um... Qualquer produto. Se a gente vai lançar um desconto, é, pra Gramadoenses, já a gente fala sobre isso, a gente consegue avisar 20, 30 mil pessoas, assim, só pelos nossos canais, né? Mais o que o Instagram faz, mais o que as redes sociais fazem, sabe? Então, essa foi a divulgação. Essa foi a divulgação. Eu me lembro que você me mandou o convite pra assistir, mas eu tava nos Estados Unidos. Sim. Senti. Mas, deixa eu te perguntar, é um filme elegível pro Festival de Cinema? Não, porque ele não se enquadra no... Na minutagem. O Festival de Cinema tem curta e longa. E a gente tem um médio a produzir, um filme de 32 minutos. Ah. Então, ele compete em alguns outros festivais, tem um de Los Angeles, que a gente tem vontade de se inscrever, um festival de fantasia que existe em Los Angeles, tem um outro em Londres, mas no de Gramado, a gente teria que entrar com o maior concurso. Entendi. De repente passar aí no festival só... Sim, essa é uma vontade. Eu acredito que a gente vai evoluir nisso, mas a gente não consegue, porque as competições pra um Kikito são entre longa e curta. Falando agora de desconto, o pessoal gosta. Vamos lá. Vocês inovaram, porque nessa época de fevereiro, março, o gramadense costuma dizer que é a época que os empresários lembram deles. O gramadense e o canerense. Porque a cidade tá vazia, e aí tem promoção em todo lugar pro gramadense. E vocês fizeram uma promoção que não dura só essa época, ela dura o ano inteiro. Isso. E como é que funciona isso? Eu vou falar do princípio disso, né? Porque era justamente... Nós moramos na cidade, muitos só são gramadenses, e a gente ouve isso, e a gente fala isso também, né? Nossa, promoção só lembram da gente nos momentos de baixa. E a Héctor, ela sempre teve um desconto pra gramadense, sempre teve vantagens pro pessoal da serra, assim, né? Gramado, Canela, Nova Petrópolis. Mas isso era muito acanhado, era muito pequeno. O que a gente viu? Não, a gente precisa conversar com a comunidade de um jeito maior do que esse desconto de baixa temporada. Então, nós criamos a Sociedade Discreta. O que é a Sociedade Discreta? Efetivamente, ela é um grupo, são vários grupos de WhatsApp que você pode se inscrever, você comprova e ganha uma carteirinha de membro da Sociedade Discreta. E ali existem cupons de desconto, então você vai ter cupons de desconto, a gente já teve até 60% de desconto. Aonde acha esse cupom? Só pra quem tá no grupo, só pra quem é membro da Sociedade Discreta. É um grupo de WhatsApp? É um grupo de WhatsApp, você entra lá no Instagram da Héctor, tem um link, e no link do Instagram você pede pra ser membro, aí você vai preencher um formulário e receber a sua carteirinha. Tem que mandar um comprovado de residência, mandar todos os documentos. Então, a gente tem benefício o ano todo. A gente tem... É uma carteira digital? É uma carteira digital, isso. Então, tem descontos que você vai comprar um link com essa super promoção, um desconto relâmpago, de repente tem vantagem pra entrar antes, a gente avisa sobre coisas que nós vamos lançar antes por ali, coisas que acontecem. É uma forma de se relacionar com a comunidade. E só pode entrar quem mora na região. E só pode entrar quem mora na região. É isso que pode. Mas, como você falou, tá no seu Instagram. De repente um fã da Héctor mora lá em São Paulo não pode entrar? Pode, mas ele manda um comprovante de São Paulo e ele não vai poder ser membro. Ele não tem a carteirinha validada. Então, são descontos que não é um desconto fixo. Ele varia. Ele varia. Ele varia. Na verdade, são muitas vantagens. Tem desconto, tem entrada antecipada, tem horários exclusivos. A entrada antecipada, qual é a vantagem? Não pega fila. Em dias que a gente teria. Vale pra toda a gente. Aí depende do dia, o grupo tá sempre avisando. Entendi. Ah, vou aproveitar. Qual foi a nossa regra? A gente precisa estar próximo, a gente precisa conversar com as pessoas que conseguem sair do trabalho às seis da tarde e vir jantar na Hector. Então, olha, tem uma promoção pra hoje e você não tinha nenhuma programação. Vai sair do trabalho e vai jantar na Hector. Tem um benefício exclusivo pra ti. Qual é o Instagram que tem esse link? Eu esqueci três. Tem Hector Dragão. Hector Dragão. Hector Dragão. E tem a Hector Hamburgueria e a Hector Vidiçaria. E a Hector Vidiçaria. Hector Dragão, você entra lá, vai ter o link. Você é de gramática nela. Você vai participar desse clube. Eu mesmo já vou entrar. Você vai ter clube. Depois a gente organiza tudo lá pra você fazer o... Muito bacana. Muito bacana essa iniciativa. que outros sigam também. Fazer um clube de desconto pra quem é da região. Eu acho que... Acho que a cidade merece, assim, né? Nós... Pô, o gramadense trabalha tanto pra fazer essa cidade acontecer. E tantas vezes as pessoas nos dizem Nossa, eu nunca consegui porque eu tava trabalhando no sábado. Eu nunca consegui porque eu tava trabalhando no domingo. Aí outro dia tinha muita fila. O que a gente pode fazer pra valorizar essas pessoas da cidade? Eu sempre me preocupei muito em todos os projetos que eu tive. Em como que a gente faz a comunidade fazer parte. Em como que a gente devolve pra comunidade aquilo que a gente usufrui. Porque a marca Hector usufrui da marca Gramado. Ela usufrui das pessoas que vêm pra Gramado. Ela usufrui de quando o Gramado tá na mídia. E foi por causa disso que a gente criou o Feitiço do Coração também. Todo mês de fevereiro a gente sempre reverte uma verba e doa pra ações sociais da cidade. Quando é que vai acontecer o Feitiço do Coração? Esse ano a gente tá fazendo uma coisa muito legal. A gente se inspirou no Mc Dia Feliz do McDonald's que acontece no mundo todo. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um dia dia 28 de fevereiro em que as pessoas vão poder ir jantar na Hector por R$79,90. É um preço que a Hector nunca teve esse preço. Isso na pizzaria. Isso na pizzaria. A Hector nunca teve esse preço. E a gente vai ter todo o valor desse dia doado pras ações sociais. Todo? 100%? Todo. R$39,90 crianças e R$79,90 adultos. E qual que é a ideia, cara? Que a gente consiga fazer com que as pessoas que não teriam acesso a viver a experiência da Hector ou que nunca foram porque sempre acharam que era alto elas vão agora com o intuito de aproveitar o desconto e retribuir pra comunidade, né? Fazer esse dinheiro voltar. Então a gente quer que seja um grande dia de festa um grande dia de comemoração um dia de ter um monte de gente na rua de estar lotado por causa disso a gente não está fazendo vendas no site a gente não está fazendo vendas antecipadas é somente chegando lá às 17 horas pegando o pager Tem vagas limitadas? Tem vagas limitadas. A gente tem um limite que a gente consegue atender no dia, né? Então quanto mais cedo chegar melhor. Quanto mais cedo chegar melhor. Dia 28 de fevereiro R$79,90 adultos R$39,90 crianças na Hector e você ainda está ajudando a comunidade aí que vai ser repassado total o valor arrecadado para instituições de caridade não é isso? Isso mesmo a ideia é ser um dia de festa a ideia é ser um dia de festa Parabéns mais uma vez pela iniciativa Agora vamos falar dos projetos futuros Vem aí um parque um hotel eu sei que é futuro mas já está nos planos Está é óbvio que está A Hector ela segue no atividade de entretenimento E quais mais são as jornadas em que a gente consegue ser transformador na vida da pessoa Isso que a gente se questiona muito Por que? Imagina que a Hector Studios lançou um restaurante vamos falar da hamburgueria e a hamburgueria tem uma viagem de uma hora e meia e a gente sabe 99% das famílias saem da hamburgueria muito felizes saem falando o que é o nosso objetivo de empresa que é criei as memórias mais mágicas da minha família aqui E esse é o nosso objetivo de empresa criar memórias mágicas Então no momento que você vai lá e come um globo de sabor e ri junto do Hector e ajuda a resgatar o Félix Você está criando memórias mágicas no seu filho Você está criando memórias mágicas da sua lua de mel E ok nós já temos esses restaurantes mas a gente quer criar memórias mais mágicas E a gente entende que que a hotelaria a hospitalidade de uma forma geral e o entretenimento em parque de diversão atribui a isso O que nós estamos fazendo? Laranjando O que que a gente conversa muito a gente tem viajado para conhecer muita coisa Recentemente o Dudu foi para parques na Europa foi conhecer o Lejardin de la Climatation lá de Paris que é um parque diferente do que a gente está acostumado com o Disney A gente foi muitas vezes para a Disney teve na IAPA ano passado Eu já tive a oportunidade de trabalhar e conhecer outros parques na Europa também E a gente está juntando tudo isso e se adaptando para a Gramado Porque assim quando nós formos fazer um parque a gente não vai fazer um parque como os que tem E é óbvio que a gente não vai fazer um copia e cola nem todo aquele investimento que existe nos Estados Unidos Então hoje nós estamos entendendo quais atividades o brasileiro acha interessante Como que a gente pode Eu acho que o que que às vezes é ruim A gente fala parque as pessoas pensam que vai ter quatro montanhas russas 20 brinquedos E esse é um investimento altíssimo Tanto que não tem nenhum aqui assim Se você for colocar um cálculo colocar uma montanha russa como são as americanas aqui Se não montamos 160 milhões de reais É muitas vezes mais do que o investimento de um parque inteiro que a gente tem no Brasil A gente tem um open park que se aproxima mais de um parque de diversão mas não é um como a Disney É Acho que são assim O Beto Carreiro faz um trabalho extraordinário a nível de Brasil Diria que em muitas partes da Europa o Beto Carreiro faz um trabalho extraordinário E o que a gente tem que aprender aqui é como que a gente faz uma atração imersiva que as pessoas se apaixonam mais pela marca e que as pessoas saem com memórias de lá E como se destacar a nossa cidade está lotada de parques Eu acho que eu acho que não é o fato de se destacar É Mas é o fato de falar com os nossos fãs Esse gramado vai receber 6 milhões de pessoas no ano Aquele um milhão que gosta do mundo mágico Aquele um milhão que gosta de vinho em um determinado momento Aquele um milhão que gosta de basquete como a gente tem aqui É importante você falar muito bem com eles Sabe É importante fazer com que os seus fãs te retribuam Porque são eles que vão trazer mais clientes Eu vejo que as pessoas muitas vezes elas estão preocupadas em falar com 6 milhões E aí quem fala com todo mundo não fala com ninguém Então a gente está preocupado em construir atrações de entretenimento que façam com que as pessoas criem memórias memórias mágicas e que a gente tenha marcarita envolvida nisso E no meio de tudo isso hospitalidade faz parte O hotel é um grande sonho Principalmente porque o hotel tem uma coisa muito legal que é se a jornada da pizzaria é de duas horas A jornada do hotel é de no mínimo 24 horas Mas a pessoa vai reservar 2, 3, 4 dias A gente vai ficar com ele por 72 horas por 100 horas E quantas oportunidades de encantamento de diversão de coisas diferentes a gente consegue criar para ele E vocês já tem local para isso? A gente tem locais em negociação mas a gente não tem E a ideia é construir primeiro parque primeiro hotel juntos? O que eu posso dizer agora é assim a gente está estudando a gente está estudando porque depende de oportunidades às vezes nossa é muito rápido fazer um hotel mas surge uma oportunidade de comprar um parque pronto ou surge a oportunidade de fazer uma parceria com alguém de fora que já tem um parque pode trazer um pedaço então a gente não pode não pode definir o que vai sair antes o que vai sair agora 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 é um próximo passo gastronômico que é o delivery esse é delivery vem aí delivery vem aí tem sim tem visão já? tem sim abril, maio a gente deve ter o delivery começando a funcionar produtos da Héctor tanto pizzaria quanto hambúrgueres isso mesmo o que é a ideia? de novo comunidade amigos nossos assim dizem nossa eu não consigo ir mas eu queria comer eu queria comer aquele disco de sabor é isso o disco de sabor mas é muito bom e as vezes a pessoa está não mas eu queria só comer eu não quero ir lá viver todos os pranks eu quero só comer como que a gente consegue entregar isso para as pessoas? ou e é bem mais barato também quando você sim, claro claro, claro enfim, você vai escolher um disco só não é o rodízio inteiro o que a gente decidiu então? nós vamos fazer um lugar onde você pode fazer pedidos mágicos e pedir qualquer coisa do universo R e futuramente talvez mais coisas do que tem nos nossos negócios físicos porque não a gente ter churros, donut ou qualquer outra gastronomia que seja divertida o nosso foco é criar memórias é óbvio que a gente não vai fazer um delivery em que as pessoas recebem simplesmente uma caixa de pizza de papelão e ela vai abrir essa caixa e comer um salvo pode ter certeza que a gente vai fazer esse disco de sabor pode ter certeza que vai ter não vai ser um circo dentro da casa de ninguém mas vai ter aquele detalhezinho extra que a pessoa dizer nossa, é diferente do outro delivery sabe? é mais divertido vocês não tem que ter entrega própria tudo aí dá pra usar um iFood porque o cara que tá ali mas sabe que o que o iFood nos dá, né? eles nos dão a velocidade de crescimento a gente quer a gente quer que esses delivers cheguem em outras cidades porque as pessoas mandam mensagem lá como é que eu faço pra pedir essa pizza na minha cidade? eu tô aqui em São Paulo e não tem ah, vocês estão pensando em fazer um delivery nacional? a gente pensa a gente vai lançar isso pra gramado mas a gente entende que essa estratégia de Dark Kitchen pode fazer com que a gente esteja em muitas praças a gente ter um franqueado que tá em São Paulo a gente ter uma unidade própria em Porto Alegre a gente ter isso em Caxias ou até em cidades pequenas a gente entende que o investimento é mais baixo a gente tá trabalhando com embalagem com alguma tecnologia do tipo realidade aumentada com jogos que podem ter junto e a gente entende que esses detalhes vão conseguir criar uma noite de memória pra aquela família que tá pedindo uma pizza que tá pedindo um hambúrguer e a gente tem visto que isso pode ter mais lugares a gente começa agora acredito que em Rio Maio e depois disso isso tende a expandir pra alguns lugares claro que quando a gente pensa em franquear em licenciar ou qualquer outro modelo assim a gente não faz isso antes de um ano eu falo aqui de restaurante não tá nos planos só de daí ele sempre na verdade não é que esteja nos planos as pessoas sempre nos chamam isso vem do outro lado nossa fui na Heitoringramado moro em Fortaleza e quero abrir um restaurante o que que nós nós vivemos nesse momento é muito complexo fazer algo como a gente faz na pizzaria por exemplo a operação o Marcos que cuida da operação da pizzaria ele é um cara que tem um envolvimento gigante e franquear isso faz com que a gente diminua a nossa o nosso faturone porque é muito do dedo do William que de vez em quando vai lá e olha e diz assim nossa mas ao invés vamos olhar isso aqui vamos criar uma vassoura que vira um trapézio não foi recentemente agora a gente tem é um voo de vassoura no meio do espetáculo ou vamos vamos pegar esse disco aqui eu adoro pistache vamos provar pistache e colocar aqui e quando você faz uma franquia você achata um pouco dessas experiências exclusivas assim né porque tem que ter um padrão e o que tem padrão não consegue ser tão exclusivo então esse é nosso receio acredito que a hamburgueria sim mas o que que é nosso pensamento a hamburgueria agora a hora está chegando a um ano e meio de operação como que eu vou franquear como que eu vou quando um franqueado compra uma franquia por favor não quero falar mal de ninguém que abre uma franquia de qualquer jeito mas quando um franqueado compra uma franquia ele está pegando muitas vezes a poupança dele a rescisão do trabalho dele acreditando num sonho que ele vai investir 500 mil 1 milhão e que aquilo vai render pra ele 30, 40, 50 mil por mês e que ele vai poder trabalhar naquilo vai fazer exatamente o que o franqueador está dizendo e ter sua rentabilidade como que a gente vai fazer isso se a gente não testou esse negócio o suficiente como que eu vou pegar o teu dinheiro o teu sonho aquilo que você guardou por muito tempo e te dar um negócio que a gente tem seis meses aberto então a gente só pode ter coragem de franquear algo quando nossa já tem um ano isso funciona quando dá problema eu já sei o que fazer quando não dá problema eu já sei o que fazer eu já sei quanto eu ganho pô, tá, agora legal, vamos conversar agora vamos ampliar isso aqui né, então essa é a nossa estratégia eu acredito que a hamburgueria vai virar franquia a gente não tem nenhum plano disso ainda mas agora que a gente está chegando em um ano e meio agora que a gente aprendeu a fazer esse negócio Will, quero te agradecer pela entrevista quero te contar mais uma coisa te contar é muita novidade é porque eu acho que acho que vale aqui o mérito né, Hector Studios o nosso sócio Edu que eu comentei antes ele desenhou junto do seu time foram cinco cinco desenhistas envolvidos o nosso novo livro o nosso fascículo que é uma HQ uma revista HQ que conta a história da Feuvia Secreta e a gente vai lançar em abril junto com a editora Vitrola nós vendemos a comercialização e distribuição desse fascículo não é mais uma impressão caseira e por que eu queria contar isso assim primeiro é pra honrar o Edu pelo trabalho que ele fez ele passou dois anos construindo isso o pessoal que desenha pra Marvel junto com ele é gente muito bacana você fez um tom de brincadeira você trabalha com gente grande a gente não veio pra brincar mas o que que eu acho que isso faz isso não está de brincadeira a gente está fazendo está fazendo um trabalho sério dentro do da produção de conteúdo do mesmo jeito que o filme despertou lá a Paramount a Disney esses canais o nosso fascículo despertou editoras então assim não é uma revistinha de um restaurante cara é um livro publicado por editoras com distribuição pra dois mil pontos nacionais em todas as liberdias do país pra todos os lugares num grande lançamento então essa é a última novidade que eu queria te contar a gente vai lançar o fascículo 2 chamado Hector e a Ferrovia Secreta e vai ser uma impressão da Vitrola que é a nossa editora nossa parceria agora fechada a partir de quando? é abril abril já está já está aí nos pontos de venda isso digital também? a gente não criou uma versão digital é porque hoje em dia você vê tem muita livraria fechando tem Saraiva Saldine mas na contramão disso né a gente a gente a gente vendeu 25 mil exemplares no fascículo número 1 um best seller da Amazon é 3 mil exemplares né lógico então se você comparar assim nossa 3 mil exemplares contra 25 claro que a gente tem todos os nossos negócios físicos no momento dali a distribuição ser mais fácil a pessoa já está envolvida com a história comprar mas a gente acredita que a gente consegue fazer mais do que isso agora com com mais pontos de venda né e criando fuzz naquilo que a gente tava falando aí na gastronomia tá ficando fãs na gastronomia tá aí Will Weber um dos sócios proprietários da marca Hector Hector Dragão com um bate-papo bem bacana falando dos projetos futuros e também dando dicas de empreendedorismo como você destacar né porque uma cidade como Gramado não é qualquer negócio que sobrevive né você tem que ser realmente saber o que tá fazendo você tem que trabalhar forte não é mais mercado pra amadores né não dá assim sobre um dininho vou tentar fazer alguma coisa em Gramado é verdade em todos os anos se você quiser abrir uma oficina de carros aqui você tem que fazer bem feito o nível de exigência da cidade é muito alto Will mais uma vez obrigado prazer prazer e vamos falando mais tem muita coisa pra gente tá batendo papo aí contando as novidades com certeza não deixe de assinar o canal curtir esse vídeo e a gente volta na próxima com mais entrevistas pra você